Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Me Brigadeirando. Hoje eu trago pra vocês um bolo fit. Sim, hoje vamos fazer uma receita diferente do que a gente tá habituada a fazer aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um bolo muito fácil de fazer de banana com aveia e farinha de amendoim. É super gostoso, mesmo pra você que não tá de dieta. Você quer saber por que eu vou fazer esse bolinho? Então assista o vídeo até o final, já dá um like e não se esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. E claro, já compartilha esse vídeo com mais pessoas. Com certeza essa receitinha vai ajudar muita gente aí que precisa dar uma maneirada, comer uma coisa mais fitness ou até mesmo pra alguém que não possa comer doce neste momento. Por que eu tô fazendo essa receita? Gente, como vocês sabem, eu estou grávida e falta apenas dois mesinhos aí pro Antônio vir ao mundo. E nesses últimos meses eu andei abusando do doce. Com certeza eu tinha muitos desejos com doce, então eu tinha todos os doces que me dava vontade. E acabou por acusar um pouquinho de glicemia alta, né? Então eu tô seguindo uma dieta, eu tô evitando doces pra que dê tudo certo, né? Pra que eu não tenha diabetes. Então eu tô seguindo a risca essa dietinha. Não tô comendo doce. E aí eu comecei a pesquisar várias receitinhas fitness. Muitas eu testei e não gostei. Sou sincera porque eu não curto doce fitness. Eu sou formiga, mas esse bolo vocês vão gostar. E esse bolo foi uma receitinha que eu vi aqui na internet. Mas eu fiz umas adaptações, porque senão não seria mi. Pra ficar com o meu gostinho, pra ficar com a minha cara. E ficou muito mais saboroso. Inclusive a pessoa aqui em casa amou esse bolinho. Minha filha de 11 anos gostou bastante. Então eu vou começar por bater com o fuê os dois ovos que eu tô utilizando aqui. Depois que eu bati, eu vou acrescentar a aveia em flocos. Pode ser aveia em flocos grossos ou em flocos finos. E vou acrescentar também a farinha de amendoim. Essa farinha de amendoim é super simples, gente. Eu comprei o amendoim torrado, picado. Aquele que a gente usa nos brigadeiros pra decorar por fora. E bati no liquidificado até virar uma farinha. Mexeu muito bem. Agora eu vou pegar as minhas bananas. Eu tô utilizando banana nanica, mas pode ser também banana prata, se vocês preferirem menos doce. E vou começar a esmagar elas com um garfinho, até ficar uma papinha de banana. Eu vou separar só um pedacinho de banana pra depois eu decorar o bolo. Pronto, gente. Agora é só acrescentar essa massinha de banana na massa. Misturar muito bem. E aí a gente vai colocar também umas cargas aqui, né? Que é aquela trocância que a gente precisa pra massa. Eu vou colocar as minhas passas, também vou colocar um punhado de passas, tá? E vou colocar aqui a castanha do Pará picadinha. Vou separar um pouquinho pra depois decorar por cima o meu bolinho. E agora a gente vai colocar o fermento e a canela, que é a gosto, tá? Se você não gostar de canela, não precisa colocar. Mas se você gosta de canela, ponha, porque faz toda a diferença. Pronto, gente. Agora eu vou colocar essa massinha numa forma de mais ou menos 15 centímetros de diâmetro. E eu vou untar ela com margarina, ou se vocês preferirem um outro óleo pra untar essa forma, né? Como é fitness, né? Vocês podem untar com qualquer outro óleo que seja melhor, né? Tipo óleo de coco, né? Mas eu tô utilizando aqui o meu spray desmoldante mesmo. E vou decorar por cima com rodelinhas de banana, aquela que eu reservei, né? E vou colocar também as castanhas do Pará picada e algumas passas. Pronto, gente. É só levar ao forno, que já tá pré-aquecendo a 180 graus. Forno médio e esse bolinho ele assa muito rápido. Vocês podem dobrar a receita se preferirem. Vocês viram que é uma receita pequena, uma receita pra uma família aí de duas a três pessoas. Mas, sou sincera, na próxima vez eu vou fazer até a receita dobrada, porque não sobrou nada desse bolinho aqui. Prontinho, nosso bolo já tá pronto. Já desenformei. Vocês podem ver que ele não cresce muito. Mas olha só como é que ele fica por dentro, né? Ele fica fofinho e ao mesmo tempo ele fica úmido, né? Então ele parece um bombocado, né? E se vocês repararem, a gente consegue ver a castanha, né? E também as passas. Então você vê a crocância, vê essa massa aerada, né? É uma massa muito bonita. E o cheiro aqui na cozinha é aquele cheirinho gostoso. Então é isso. Essa é a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa mesmo que vocês não estejam de dieta, porque não tem problema. Como ele é saboroso, vale a pena pra qualquer pessoa comer no dia a dia aí, pro lanche. Ou até mesmo pra vender, que faz maior sucesso. E como vocês viram, ele é super facinho de fazer. É rápido, né? No instantinho vocês fazem. E ele também dá pra vocês incrementarem da forma que vocês quiserem. E o que é legal nessa receita é que não leva nem lactose e nem glúten. Então se você tem essa restrição, esse bolo é ideal pra você, né? Claro. Desde que o nutricionista permita esses ingredientes que foi aqui na nossa receitinha. Então é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.